Vamos ganhar lá, o time dos caras tá bom, hein? Vamos ganhar, vamos ganhar. Só olhar, só não rir. Bora, bora. Viu de secreto, rapaziada, tudo aqui, ó. Dream. Dream. Eu vou pra oi. Ó, tão descendo. Ups. Peguei um raio, mano. O raio até vai ficar no red. Farz é a jungle, e se tiver gota, abre muita alamica pra você, hein, a gotinha. Não. Vou subir de cima. Ah, a Angela tá saindo. Tá ligeira, bora. Tem. Tô vindo pra cá, hein. Quer brigar, quer brigar? Não. Não dá briga, não. Vamos. Dá briga, dá briga. Dá sim, dá sim. Eu tenho penetração. Dá pra matar esse no ar, sim. E esse uranus. Ah, ele me matou na explosão, não acredito. Vocês matam, vocês matam. Boa, boa, retira. Tá bom, jogada nice. Cara, que azar, mano. Dei o pegador boa o kill. Agora eu fiquei sem farm. Caramba, azar. É chato que os saídos dele ficavam demais, a fraia e o raios. É, esse crime vai ser matar aquele gusson lá e depois gera. Eu vou usar batismo? Eu tô sem nível 4 ainda. Eu ganhei sem meu flash. Tão todo de útil já. Ó o Fufra. Raios me matou debaixo da torre, velho. Eu morro. Nossa. Ainda estou sem luz. Boa. Ó o Fufra, salva, hein. A gente pegou que eu apareceu na lá, frela. Meu head, pega meu head. Para de entrar e sair do quarto. Calma, calma. Boa, boa. Olha aí, rapaziada. Opsbot, manda salve. Zic, Opsbot. Salve, mano. Obrigado pelo donate. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Só que não vai ter como brigar lá. O Hayabusa tá lá, eu acho, já. Tá. Tá. Eu boto quadradinho. Chegando. Ainda dá tempo. Manda SL e VZIC. Nossa, peguei. Batizada. Batizada. Matou? Boa. Pegar a head. Tem head dentro. Esse aí eu deixo, tá Zic. Vou segurar a lane aqui pra você. É que eu queria dar dano real, sabe? Leva o top, leva o top, puxa lá que o Hayabusa mata. Calma, Zic. Eu tenho ult. Falta, eu vim seguindo. Nossa, ele passou. Nossa, meu jogo travou. Ai, meu jogo voltou. Boa. Só briga, só briga. Boa. Tô sem ult, 7 segundos. Eu vou back. Beleza. Carla Lopes. Zic, se eu doasse... Sem boné, você poderia doar sem... Boa, cara. Não. Obrigado pelo donante, Carla. E aí, Ops, obrigado novamente pelo donante, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Zica, seu celular é o Note 10 Plus? É bom? Sim, o Narcelio. Sim, mano. É esse Note aí, da Samsung. Ele é bom, cara. Ele é bom pra jogar. Eu não gostei da câmera dele. Se você compra por causa da câmera... É bom? Compre um Pocophone, se for por causa da câmera. Sério. Tá lindo. Pera mesmo, pode comprar. E que é o buff? Ele vai dar caçar, ele vai dar caçar. Peguei. Cadê ele? Só matar, só matar. Zic, se eu doasse sem boné, você poderia doasse em calça? Abre e me matar. Fica maluco, mano. Será que eu tô danudo? Matar o tanque, vem, Mika. Mika? Ah, Mika não. É a Mari. Ou é a Nanda? Ele vai dar caçar dois meses, tá ligado? Nossa. Tô ligado. Tá triste, hein, Zic? É porque eu tô com a conta, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. A Nanda tá falando mais gira que eu, velho. Tá ligado? Tá ligado. Eu tô andando com muita gente de São Paulo, cara. Tá ligado, tô ligado. Tô ligado que você tá falando. Tô mesmo. Tô ligado. Ah, tá. Beleza. Indiretas? É. A gente tem que ganhar esse jogo rápido. Se estender, a gente perde. Vamos forçar, vamos forçar. Mata a Freia lá no bot, né? O que é levar? Quer levar? A gente ganha, a gente ganha briga. Voltar. Nossa, Zic é maluco. Ah, tem uma anjo. Tem que ser um aqui mesmo. Nossa senhora, velho. Eu vou fazer a side, mano. O Raya vai levar lá em cima e a Freia quer levar lá em cima. Eu matei. Matei. Pô, porra. Nossa, vamos levar a torre, vamos levar a torre. Tanca, tanca pro bicho. Ó a Freia. Ela limpou, pode sair. O Raya vai vir aqui, Zic. Vai. Ele tá aqui embaixo. Ele continua aqui. Ele tá aqui, vocês pegam ele na coisa. Calma aí, deixa eu pegar essa gotinha, senão eu vou morrer pra ele. Ele veio em pin. Ele tá na outra mão, ele tá ali em cima. Corre, Mika. Não dá. Nossa. Tomou logo o vapo. Vai, rapaziada. Você pode deixar o buff pra mim? Pegue aí. Eu vou pegar. Ah, pensei que você tava falando comigo, mano. O buff é meu, sai, Lunok. Não, sai. Você nem usa, mana. Claro que é o Umbus. Me dá o buff, mano. Não, Lunok chupa a mana. Me dá o buff aí, mano. Nossa, reporta aí. Na moral. Você não chupa, mana. Não chupa. Ó o buff, ó o buff. Vem, 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 vem. Invasão, invasão. Tô de olho. Tô de olho. Ihuu. Ah, foi lá atrás, mano. Sorry, sorry, não vi. Não soltei pra sair. Tinha entrada errada. Mentira. Mentira. É agora. Opa. Ah, nossa senhora. Vou reportar a Mika. Normal, normal, rapaziada. Normal, hein, clan. Que pau do cão. Nossa, que pau do cão. Eu santo, vai, Nath, que eu santo. Foi, foi sem querer, foi sem querer. Nossa. Ok. Ih, gente. Eu tenho que querer, gente. Não, normal, normal. Olha lá, rapaziada. Faz tempo que eu sou campeão, hein. Credo, mano. Hip 2 penta, pra você ver, hein, rapaziada. Não julgo, sou a Mika. Foi 2 penta em quadro, foi 2 penta em quadro. Nossa. Não julgo, não julga. Olha aí, hein, rapaziada. Vamos ver, vamos ver aqui como foi as partidas. Falei, Mari, que a gente ia ganhar. Não, deu bom, deu bom. Meu time jogou nice. É sempre que eu tenho um time desse. Diga, pra texar. Não, eu causei sete... Setenta e dois caixas de dano, rapaziada. Eita. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cadê o troféuzinho? Ah, tá, tá. Bom de das cué. A Mari com a fotinha de campeã. Olha lá, ó. Aí, pronto. Só pra entrar, pô. Coloca no de perfil. O ML. O que que é isso aqui? Foi ela no coisinha, o Mari. Ah, ganhei a freia de teste. Tá bom. Melhor que nada. Vamos agora, né? Eu não tenho ela. Olha aí, rapaziada. Premiação já. Tudo ok. Pensa. É isso, Cleio. GG, GG.